A Polícia Civil vai realizar o primeiro leilão virtual de veículos apreendidos em Governador Valadares. O arremate será totalmente virtual, mas haverá visitação ao pátio do DETRAN entre os dias 27 e 29 de maio. São 122 veículos que estão em um pátio credenciado pelo DETRAN, Departamento de Trânsito de Minas Gerais, disponíveis para o arremate. Este será o primeiro leilão virtual realizado pela Polícia Civil em Governador Valadares. O objetivo inicial dos leilões são a saúde pública, porque veículos como vocês estão vendo aqui, eles podem ser criadores de vetores que transmitem doença. Então o primeiro objetivo é esse. O segundo realmente é a arrecadação para o Estado de Minas Gerais, para o custeio dos pátios, porque é muito importante ter um local sob o domínio do Estado e da iniciativa para a gente acautelar veículos apreendidos por infrações de trânsito, veículos que tenham envolvimento com matéria criminal, como o caso da nossa delegacia, que é morte no trânsito, embriaguez no trânsito, falta de habilitação, enfim, tudo aquilo previsto no Código de Trânsito. O lance inicial para as motos é de 500 reais e para os carros é de mil reais. Segundo a Polícia Civil, o certame é totalmente virtual. A corporação também orienta que as pessoas façam uma visita ao pátio do DETRAN a partir da próxima segunda-feira. As pessoas que interessarem, elas devem entrar no link que eu já passei para vocês e fazerem, como um ato negocial, fazerem uma visita, ainda que seja virtual. Desde ontem o site está aberto para a visitação dos lotes levados a leilão, que serão levados a leilão, e também a partir da próxima segunda-feira, concomitantemente com a realização do leilão, o proprietário do pátio permitirá, receberá as pessoas aqui, com devida documentação de identidade, para poderem, em loco, verificar aquilo que ele vai, o que ele pretende arrematar no certame, que já estará acontecendo virtualmente. Para a realização do leilão, um estudo é feito a partir da apreensão do veículo. Uma comissão técnica, composta por policiais civis, acompanha todo o procedimento. Então nós temos os pátios em governador Valadares, em número de quatro, e essa comissão de investigadores aqui, são todos membros dessa comissão de leilão. Então a gente elabora um estudo, desde a apreensão do veículo, até o momento de se levar esse bem não reclamado pelo proprietário a leilão. A visita ao pátio para a inspeção dos veículos poderá ser feita do dia 27 a 29 de maio, em horário comercial. O pátio do Detran, em governador Valadares, está no Estradão do Penha, número 1, no bairro Figueiras. Os interessados em participar podem conferir todos os detalhes no site leilão.detranmg.gov.br.